Fala, Nação Tricolor! Portal 1918 na área, comigo Lucas Uchoa e mais um pós-jogo Atlético 2, Fortaleza 0, Campeonato Brasileiro, 33ª rodada Antes de iniciar o pós-jogo, eu peço pra vocês fortalecerem com a gente eu fico muito agradecido, os outros ADM também quando recebemos os feedbacks de vocês tanto de melhorias como os positivos porque o nosso conteúdo é feito pra você, torcedor Tricolor E vamos lá pro jogo, né? Pra falar do jogo, vamos falar da formação Pra essa partida, eu achei interessante a escalação não gostei de algumas peças tipo o Wanderson, pra mim teria entrado o quinteiro, logo de cara pela velocidade do ataque do Atlético não entendi a dobra pela direita, com o Tieng e com o Gabriel Dias e a dobra que eu estou fazendo na esquerda com o Carlinhos e o Luiz Henrique o Fortaleza abdicou de atacar, na verdade é, ele queria tentar fechar as portas pro Atlético e conseguir ponto por que ele fez isso? o Atlético tem os laços, o Atlético é muito forte o Atlético tem esses pontos e os laterais do Atlético são muito agudos e o meu campo, que faz a recomposição e fica segurando a bola de um lado, Guga e Savarino Savarino jogou muita bola diga-se de passagem e do lado esquerdo, você tem normalmente o Aranda e o Kane aí, no jogo de hoje o São Paulo abriu o Vardas é tanto que se vocês perceberem, várias vezes o Vardas ele não ia até ali de fundo ele cortava por meio pra fazer um cruzamento ou um passe voltando pra alguém porque ele não é jogador, ou hoje, né? há uns sete, oito anos atrás ele fazia muito bem isso hoje ele já não é mais esse tipo de jogador e mesmo assim, o Fortaleza teve muita dificuldade mas muita e não foi nem nessas questões do Manaman, do X1 do X1, aliás, o Savarino ganhou todas foi muito nos lançamentos no coxado da zaga a nossa linha não ficou tão baixa ela ficou até na altura alta e aí, o Johan, o Jair conseguiu fazer os lançamentos no coxado da nossa zaga o Savarino ficou impedido duas vezes o Vardas teve uma bola assim e nas bolas que foram pro gol o Felipe Alves garantiu 0x0 fazendo duas defesas muito boas e ainda teve um chute do Johan pra fora isso só do Atlético Mineiro ataque do Fortaleza, cara, é difícil teve duas finalizações, mas um chute do Wellington o ataque do Wellington e o ataque do David mas o Everson não fez nenhuma grande defesa no primeiro tempo, nem no jogo, aliás isso é uma longa arredondada nem no jogo, o Everson pensou na defesa terminou o primeiro tempo falando até com os amigos ufa, seguramos 45 vamos tentar segurar mais 45 porque um ponto era importantíssimo porque a gente tudo indica não posso garantir que a gente terminaria a rodada fora da zona porque ia pra 36 e o Sport provavelmente perde pro Flamengo provavelmente esse campeonato maluco tudo pode acontecer ele volta pro segundo tempo o Atlético volta agudo o Fortaleza volta esperando do mesmo jeito o Fortaleza não tinha força pra contra-golpe o Fortaleza não tinha contra-golpe o Atlético ficou em cima martelando numa bola que veio da direita pra esquerda o Tinda ficou marcando a bola o Tinda não marcou o jogador o Arana vem de trás fazendo o facão e cabeceia forte no contrapé do Felipe Alves foi um chute pra mim cabeçada ali foi um chute 1x0 Atlético o Fortaleza sentiu o gol pra variar sempre quando sai atrás o psicólogo do Fortaleza tá muito ruim leva um gol do time você vê o time abatido em campo o Atlético continua tocando tocando pênalti pro Atlético não é cubismo ou não é pro chantagem pro nosso lado não foi pênalti cara o Jackson não ganhou espaço naquela jogada contra o Santos porque ele tava com a mão alta quem quiser ver o pós-jogo eu falei foi pênalti porque ele ganhou espaço ele tava com a mão alta ali o cara cai com o braço colado no corpo o Arden marca um pênalti ele em cima do outro disse que não foi aí vai ver no VAR mas é por ser time do Nordeste é brigando contra um time do Rio não vai ser só for anos passar por isso outros cursos já passaram e vão passar de novo e assim vai pênalti Felipe Alves pega o pênalti uma porrada na rebatida o Vargas faz e dali matou matou o time matou o Léo barra Enderson faz a mudança tenta botar um time mais agudo passam 5, 6 minutos mais ou menos isso tem o pênalti pro nosso favor pênalti claro o David dá o tapa o cara vai só nascer o perna do David o Jair se eu não me engano foi só nascer o perna do David e o Varder vai consultar o VAR ele demora e tal se fosse ao contrário ele tinha marcado convicção no lance no lance ele tinha marcado convicção pênalti a gente já pergunta sem o Alisson Paulista sem o Juninho também e aí Oswaldo foi o responsável pela cobrança bateu forte mas tirou muito do goleiro bateu na trave e querendo ou não o pessoal ali matou o Fortaleza de vez no jogo aquele pênalti perdido que sepultou a gente nessa partida porque a gente vê nitidamente que o time não tinha forças pra acompanhar o Atlético tivesse feito o gol ali poderia até sonhar com alguma coisa mas nitidamente a gente vê um time sem força e aí a gente não pode falar assim é culpa de vontade garra eu não vejo isso eu vejo falta de técnica nesse jogo o Atlético muito superou a gente poderia ter feito o terceiro teve chance pra fazer o terceiro mas a gente não saiu com a goleada hoje lá do Mineirão muito forte e aí chega agora o momento decisivo porque chega o momento decisivo primeiro dos dois confrontos aliás primeiro dos três confrontos primeiro das três finais que vamos ter aqui no Castelão Coritiba Vasco Bahia a gente vai ter Coritiba e Vasco em sequência esses três jogos esses três jogos tem que vencer vencer esses três jogos não cai agora meus amigos se bobeando esses três jogos pode fazer a malinha enrolar a bandeira e Série B em 2021 porque esses três jogos são fundamentais são confrontos diretos muito difícil em cinco jogos Coritiba Vasco Bahia ou Esporte vou colocar até o Coritiba que a gente conhece agora os jogadores tem que ter atitude e vontade de jogar bola e ir pra cima jogar como se fosse um praia de comida essas partidas o alerta mais também pela parte do Atlético que o próprio torcedor sabe que era muito difícil sair com um ponto de lá imagina com três se pontuasse lá era voltando pro festa a gente tem que ser honesto ninguém vai ficar enfeitando o pavão eu sempre uso essa frase não adianta é ficar querendo colocar pirulito na boca do torcedor então uma derrota que dentro de um cronograma dentro do script é aceitável da maneira que foi com ainda uma ajuda da arbitragem mas o Atlético foi superior do início ao fim do jogo e ponto agora quinta-feira é decisão quinta-feira é o final quinta-feira tem que ser pago quinta-feira os caras tem que entrar com sangue no olho com vontade de vencer porque se entrar em campo com marado sem vontade como foi algumas partidas não dá e detalhe viu Ronald não é pra ser desse time mais já pra fechar o pós-jogo Ronald não é pra ser desse time que seja o Léo com o Mandano ou o Enderson ou o Papa ou o Paz ou qualquer um Ronald não é pra ser banco desse time bem ficamos por aqui até o nosso pós-jogo infelizmente fechamos a rodada na zona de rebaixamento mas vamos confiar são cinco jogos três finais em casa e tem que lutar e lutar e lutar muito pra não cair pra essa série B valeu nação Tricolor fui que o que o e a Obrigado.